O Xiaomi Redmi 12C é um celular baratinho, mas que tem muitas funções incríveis. O problema é que tem muitas pessoas que não sabem dessas funções e acabam achando que o celular é ruim. Pensando nisso, eu resolvi trazer então nesse vídeo as melhores dicas e truques para você usar no Redmi 12C. E aí galera, até aqui para quem não me conhece, eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, já adianto que o link de compra do Redmi 12C está aqui na descrição. Para você que está assistindo esse vídeo só por curiosidade, não comprou ele ainda, link na descrição. Ah Darlos, eu não comprei, mas eu quero comprar daqui a um mês, daqui a dois meses. Então uma dica importante para você é que acompanhe o nosso canal de ofertas no Telegram, que lá a gente está acompanhando o preço do Redmi 12C de perto e de outros aparelhos também, tá? Então o link do canal de ofertas e de compra aqui na descrição. Agora chega de enrolar e vamos para as dicas. Então a primeira dica aqui do Redmi 12C é a seguinte, né? Você vai aqui então nas configurações, vamos lá. Aqui pessoal, vocês vão subir aqui, no caso na primeira opção mesmo, tá? Sobre o telefone. Aqui vocês vão aqui na opção de versão do MIUI, tá? Você vai clicar sete vezes até aparecer essa mensagem. Você agora é um desenvolvedor. Daí você volta, olha só. Você acabou de desbloquear uma função oculta, que vai estar aqui, opções do desenvolvedor. Então aqui você tem configurações incríveis, tá? Aqui você pode navegar, tem muita configuração que você pode fazer, mas cuidado que aqui tem muita coisa que se você mexer da forma errada, você pode até danificar o sistema do celular, beleza? A segunda dica vai necessitar então que você ative, né? O que eu mostrei na primeira dica, beleza? Então vai até configurações adicionais, opção do desenvolvedor. E aqui então vai ter uma opção aqui lá embaixo, que se chama escala de animação da janela, da transição e de animator, tá? Então você vai deixar aqui, olha só, você tem a opção aqui, escala de animação 1x. Você vai deixar em 0.5 ou então até desligado, tá? Você que escolhe. Eu vou deixar aqui em 0.5, 0.5 e aqui 0.5. O que que acontece aqui? Quando você navega entre páginas, entre transições de telas, abrindo ou fechando aplicativos, vai aí funcionar de forma mais rápida. Você vai ter a percepção que o celular tá mais rápido, tá? Então essa é uma configuração super interessante. Terceira dica, vai até então configurações, vai lá na opção de Wi-Fi. E quando você tá conectado à sua rede Wi-Fi, chega um amigo ou um parente e diz, rapaz, me dá a senha do Wi-Fi. Aí você não lembra, você vai tá procurando onde você anotou. Então, meu amigo, aqui no Redmi 12C você pode fazer isso aqui, né? Em qualquer Xiaomi. Basta você clicar na sua rede Wi-Fi e vai então aparecer esse QR Code que eu tô cobrindo aqui pra vocês não verem totalmente. Mas aí você basta mandar o seu amigo apontar a câmera, né? E vai ler esse QR Code que vai conectar automaticamente na tua rede Wi-Fi. Uma dica simples, muito interessante. Quarta dica, vamos lá. Aqui ainda em configuração, você vai até conexão e compartilhamento. Vamos lá. Tem a opção aqui de impressão, serviço de impressão do sistema. E então note que aqui tá procurando impressoras. Essa é uma função bem interessante, porém se você não utiliza, recomendo que desative que vai economizar um pouco mais de bateria. Quinta dica, vamos lá. Você vai até tela de bloqueio. E aqui a terceira opção, toque duas vezes para ligar ou desligar a tela com o dispositivo bloqueado. Você vai ativar essa função e o que acontece? Quando você tá com o dispositivo bloqueado, aí você deixa ele ali, por exemplo, em cima da cama, em cima da mesa. Aí você passa, que é só simplesmente verificar o que tá ali, né? De notificação na tela de bloqueio. Você dá dois toques na tela. Olha só. Dois toques, vai ligar a tela, tá? Você verificou as notificações, que agora não tem nenhum aqui pra mim. Verificou as notificações. Ah, quero desligar a tela. Dois toques, aí desliga a tela novamente, tá? Dois toques, liga a tela. Dois toques, desliga a tela. Beleza? E a sexta dica vai, então, ajudar quem gosta de mexer no celular aí durante a noite, né? Então, vem até configuração, tela e aqui tem o modo de leitura. Quando você ativa esse modo de leitura, olha só, a tela fica um pouco aí amarelada. Ou seja, diminuiu a quantidade de luz azul que é emitido pela tela. Isso vai cansar menos atualmente. Isso vai deixar aí, né, a visualização de conteúdo mais suave, tá? Então, você não vai ficar com a sua vista mais cansada, não vai ter aquela sensação de sono. Isso ajuda bastante. Você pode até programar, né, pra iniciar ali às 6 horas da tarde, né? E finalizar ali, né, desativar pela manhã, né? Você pode configurar e programar também. Sétima dica, vamos lá. Aqui em configuração, você vai até notificação e centro de controle. Aqui, então, você tem aqui a opção de barra de status. Olha só, o que que acontece aqui? Você tem um indicador de bateria, você pode mudar o indicador de bateria, tá? Tem aqui somente, olha só, vai mudar lá em cima, beleza? Olha só, deixa eu mostrar aqui. Tem essa opção, tá? Mudou lá. Tem também, então, aqui essa outra opção, onde a porcentagem da bateria fica dentro da bateriazinha lá em cima. E tem essa aqui, que a porcentagem fica fora, tá? Então, você pode escolher aqui essa configuração, beleza? Oitava dica, pessoal, vocês podem mudar isso aqui, né? Se você tá com os botões ativos, né? De navegação, ou então tá com a barrinha, você pode alternar. Porque muita gente, na hora que configura o celular, escolhe uma das opções e depois não sabe como é que muda, né? De novo. Então, você pode ir aqui, então, em configurações. Você vai procurar por tela inicial. Navegação no sistema. E aqui, você pode ativar a barrinha de gestos, né? Você pode ativar, olha só, acabei de ativar aqui e carregou. Então, você pode aqui ativar os gestos ou os três botões, tá? Então, é aqui que você configura a navegação por gesto aqui no Redmi 12C, tá bom? Aqui você tem um breve tutorial. Tem algumas opções também, tá? Então, você pode aqui, então, ativar a barrinha de navegação ou desativar, beleza? A nona dica fica aqui, pessoal, no aplicativo de segurança. Você tem aqui o aplicativo de segurança. E o que acontece? Você pode, então, aqui no caso, ocultar alguns aplicativos. Tem essa opção. Por exemplo, vamos dizer que você quer ocultar aí o Facebook da sua namorada, da sua esposa, sei lá, cara, né? Vai saber, né? O TikTok, né? É só marcar, beleza? É só marcar. Voltou. Tranquilo. Eles vão sumir aqui da grade de aplicativo. Sumiu o TikTok, sumiu o Facebook. Você pode fazer isso com os aplicativos que ele te mostra lá. E agora, como é que eu acesso esses aplicativos que eu deixei oculto? Basta você fazer uma pinça na tela inicial, né? Basta fazer uma pinça. Olha, fez uma pinça na tela. Vai aparecer aqui, então, os aplicativos ocultos, né? Então, tomara que sua namorada, né? Ou seu namorado não veja esse vídeo, né? Se você estiver escondendo algum aplicativo, ele vai saber agora. Então, é assim, pessoal. Você também pode ocultar a notificação, né? Eu recomendo que faça isso, né? E se você quiser, você pode bloquear também. É criar um padrão, uma senha para deixar ainda com senha essa função, beleza? Então, é uma função incrível. Ah, como é que eu desativo? Basta você voltar lá no aplicativo de segurança, ocultar apps, desmarcar, pronto. Já foi desativado, tá bom? Então, se você fizer a pinça agora, não vai aparecer nada porque não tem nenhum aplicativo oculto. A décima dica é relacionada a print. Você pode tirar print utilizando o volume menos e liga, desliga, né? Liga, desliga, dá um clique aqui ao mesmo tempo nos dois. Você acabou de fazer um print. Mas sabia que você pode fazer um print também deslizando três dedos na tela para baixo? Já acabei de fazer um print, tá? Então, é muito simples mesmo, olha. Se você fizer aí e não estiver funcionando, você vai fazer o seguinte. Você vai, então, até configurações. Vai até configurações adicionais. Aqui, então, você tem aqui a opção de atalho por gesto. Então, você vai ter captura de tela. Basta você ativar essa opção aqui, tá? Aqui já está ativado. Por isso, está funcionando, então, a captura com três dedos aqui deslizando na tela, tá? Funciona em qualquer tela. Não é só na tela inicial, não, tá bom? Então, essa é uma função super interessante. Décima primeira dica, pessoal. Esse aparelho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem aqui, então, 4 GB de memória RAM, tá? Tem 4 GB de memória RAM. Tem uma versão também aí, tem outras versões também com 3 GB de RAM, tá? Mas é o seguinte, ele tem a opção aqui que é a extensão de memória, tá? Para ativar isso, você vai até configurações, configurações agora adicionais. E tem a opção extensão de memória. Você pode colocar aqui até 3 GB de memória RAM a mais, tá? Para isso, é preciso reiniciar o dispositivo. Mas é só reiniciar que a configuração já vai ser feita, tá? Então, é isso. Tem essa possibilidade para você aumentar a quantidade de RAM do Redmi 12C. Décima segunda dica, você tem ainda a possibilidade de abrir janelas flutuantes, né? Então, quando chega a notificação, você pode abrir a janela flutuante, tá? Então, vou aqui em configurações. Você vai aqui em recursos especiais. Tem aqui janela flutuante, né? Você vai ver aqui um breve tutorial de como é que funciona. Então, quando chegar a notificação, basta puxar, tá? Olha só, deixa eu aqui abrir, então, o tutorial só para você ver como é que vai funcionar. Chegou uma notificação, você baixa sim que ele vai ampliar, tá? Então, ele vai ampliar e deixar em janela flutuante, tá? Então, você pode fazer dessa forma e mover a janela flutuante, tá? Aqui você aprende rapidamente como é que faz, tá? Então, tá aqui, olha só, né? Aí expande a janela flutuante. Então, você tem essa possibilidade aqui no Redmi 12C. Décima terceira dica. Você vai, então, aqui em configurações. Vai procurar por localização, serviço de localização. E vai desativar busca por Wi-Fi. Eu já desativei aqui. E vai desativar busca por Bluetooth. Já desativei também. Essas duas funções vão gastar menos baterias quando elas estão desativadas. Porque quando elas estão ativadas, ficam gastando bateria em segundo plano. Décima quarta dica. Meu amigo, se você acha que quando você faz um clique aqui com a câmera, essa foto foi tirada em 50 megapixels, né? Você tá enganado. Ele tem uma câmera de 50 megapixels. Mas, pra tirar foto em alta resolução, você precisa fazer o seguinte. Quando você tá com o aplicativo de câmera aberto, você vai, então, navegar até encontrar 50 megapixels, tá? Pra você, pode não tá assim, né? Vai ter a guia mais. Aí vai aparecer aqui 50 megapixels, tá? Mas eu ativei, então, essa barrinha aqui e tá indo pra cima, tá? Então, se tiver a guia mais, vai aparecer 50 megapixels e você ativa. Mas como eu já deixei ativado assim, basta, então, eu ativar aqui, então, os 50 megapixels. Aqui, no caso, quando eu tiro essa foto, ele vai tirar agora, sim, uma foto em alta resolução. E aqui, é claro, o arquivo vai ficar maior, porém, vai captar mais detalhes e deixar a foto com mais qualidade. Décima quinta dica, meu amigo, aqui no aplicativo de câmera ainda, você tem essa possibilidade aqui no Redmi 12C. Vai até aqui, então, olha só, três pontinhos. Configurações. Vamos lá, configurações. Você tem aqui, então, a marca d'água. Deixa eu voltar, porque tem que estar no modo de foto, tá bom? No modo de foto, três pontinhos. Configurações, né? Vamos lá. Vai ter a marca d'água. Basta você ativar aqui, então, essa segunda opção. E aqui, você pode colocar o seu nome, tá? Você pode colocar o seu nome aqui. Olha só. Eu vou colocar o seguinte, né? Deixa o like, beleza? Deixa o like, salvar, pronto. Agora, quando eu tirar uma foto, vai aparecer essa mensagem que eu coloquei. Você pode colocar o seu nome, tá bom? Então, tá aqui a nossa marca d'água. Muita gente tem um aparelho, mas não sabe que é possível ativar essa função. Décima sexta dica, né? A nossa última dica é relacionada aqui ao sensor de impressão digital. Muita gente, talvez, comprou esse aparelho e não sabe para que serve isso aqui. Meu amigo, isso aqui é a impressão digital para você desbloquear o aparelho aqui, beleza? Então, vamos lá. Para ativar, você vai até configuração, senhas e segurança. Aí, você tem aqui, olha só, bloqueio por impressão digital. Olha só. Primeiro, você vai ter que criar aqui um padrão, um pin ou senha. Vamos criar um padrão bem rapidinho aqui, tá? É só aqui, então, prosseguir aqui. É entendido. Vamos criar um padrão bem simples, tá? Confirma, confirma. Aqui, então, agora ele vai para a parte do sensor, tá? É só, então, ir tocando aqui. Ele já vai identificando, olha só, né? Vai colocando aqui de várias formas, tá? De vários ângulos. Olha só, né? Pronto. Adicionar dados faciais? Não, não quero adicionar dados faciais. Pronto, já adicionei aqui, no caso, uma impressão digital, né? E agora, mesmo com o celular bloqueado, olha só. Basta eu fazer isso daqui. Já desbloqueou, tá? Olha só, isso aqui facilita bastante, olha. Pronto, desbloqueou, tá? Para você ver que realmente está ativado. Se eu fizer isso, vai ser obrigado a colocar a senha. Mas, olha só, já desbloqueou. Então, pessoal, essas foram as dicas que eu selecionei e trouxe aqui para vocês, então, sobre o Redmi 12C, que está com a MIUI 13, né? Então, esperamos, sim, que muito em breve chegue a MIUI 14, tá? Mas, comenta já aqui embaixo qual das funções vocês mais gostaram. Então, eu gosto muito de saber a opinião de vocês também. E qualquer dica que eu não mostrei aqui, que você acha útil demais, então, comenta aqui também, beleza? Então, lembrando, o link de compra dele para você que ainda não comprou, na descrição. Link do canal de ofertas, na descrição. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau.